E aí pessoal, beleza? RimaSloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal e meu solo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reage às batalhas do Jayalook na batalha dos estudantes. Mano, cê sabe que aqui eu não assisto. Vim de longe para te matar, assassina preço fixo. No meu olho você fixou, mas a minha pancha cê não fixou. Então pega mano, pode perceber, falei que cê não fixou. Toma no cu, checa seu correio ou no telefone fixou. Já percebeu? Mano, é fixo. Você é bom? Fictício, pô. Tô de quebrei. Olha a levada essa métrica. Demorou pra caralho, cê falou de fixou. Só que rimando, meu mano, sabe que aqui eu não tenho dó. Não é fixou, você se acha pra caralho, então não é fixou. Você que fixou. Tio, é melhor ficar quieto. Mano, cê já sabe que aqui eu já vou fazendo. Porque infelizmente, Sabinei, meu mano, cheguei na batalha. Cê já sabe que cê tá se contradizendo. Cê falou de telefone, né mano? Rimando, não deixa chupa depois. Hoje eu te mato, não é rolê, tá russa, então liga com a tu 0002. Tio, sabe o que eu faço? Rima, né mano? Você sai afoito. Só que é beat de trap, então vou ligar oitocentos e oito, mano. Sabe o que eu faço? É que eu já te deti. Porque infelizmente, mano, você nem é um bom MC. Cê sabe que eu rimo, né mano? Agora já entendi. Oitocentos e oito, cê não liga. Zero oitocentos. Só por esse motivo, cê acha que faz free? Mano, quer ligação gratuita. Só que na rima que é boa, cê sabe que já invista. Falei de bom dia e companhia no caminho. Eu sou o Google, cê é o Yudi. Cê perdeu, viadinho. Mano, por que pega lá do meme? Cê sabe, rima no pra mim. Perante você treme. Porque cê sabe, eu rimo. Deixo você pra trás. E você perder vai ser tipo orar dos comerciais. Comerciais, eu e Yudi. Aqui cê não implica. Cê se fudeu, ligou e morreu no jogo da vida. Cê tenta, mano, cê é fraco na missão. Cê é telefone, é punchline no seu orelhão. Otário. Cê sabe dessa. Cê não consegue, mano, aqui que é controversa. Tem pressa? Cê sabe que aqui eu já não espero. Cê não é zero oitocentos, cópia, um nove zero. Comer, eu vou poder te quebrar em cada vesta. Não tenta, por que J.A. Luke ela é mais perverso? É viadinho, mano, cê sabe que ideia é tonta. Você que é veado, J.A. tá mais pra onça. São três, são três, são três, são três, são três, são três, é nada. Hoje cê vai ficar, mano, não dá o aliado. Pus terceiro round, nesse improvisado. Depois novamente esse nego vai ser espancado. Mano, eu sou cachorro, vira lata. Tá ligado, mano, que esse é o vexame? Eu sou cachorro, vira lata. Mato esse pudinho de madame. Ei, você não vai pegar essa, mano. Sabe, né, meu mano, que ri, mano? Eu sou inteligente, da sua cara a gente riu. Tipo Tietê, no teu som nascentes. Esse é o J, é mentiroso. Né cão não, né cão não, né cão não, não, não. Ele é otário, só vira lata. Vou ser preso no porta. Esse é o Jaya, vem da Bahia. Só que ri, mano, ele é Zé, ele é Zé, Zé, Zé. Eu te mato, tô na levada. Você não faz trap, só com minha cara. Gé, gé. O que é que cê fala? Ai, mano, sabe o que eu faço? Olha quem diria, esse é o Jaya. Você não faz trap, você só faz xenofobia. Vão, 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 vão. Bate bem, bate bem. Jesus, que fracasso. Não, 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 não. Mano, eu não faço xenofobia. Sabe que agora eu já peço licença. Por que não é xenofobia? Você que levou a cara já como ofensa. A fuma não é minha, sabe né, meu mano, que agora cê vai borbulhar. Na verdade falei jacaragera, motivo pra orgulhar É motivo pra orgulhar, só que você falou que na Bahia só tem isso Provo que na Bahia tem hip hop, rima e também muito compromisso Eu te quebro na levada, eu mostro pra você hoje o que é Mano, na Bahia não tem isso, sabe que rima não cê tá comum Na Bahia não só tem isso, bato na sua cara como se fosse Holodum Você não fazima na glória, tipo Bahia, clássico Bahia Mas você não sai com a vitória Ai vai tomar no cu, ele quer falar de Holodum Só que Jay é Luke, ele que tá no cominho Pau no cu do caralho quer falar de Holodum Só que esse cara é pau no cu e nunca desceu pelo ourinho Pau, 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 Esse cara falou de pelouro, aqui dá no coro, sabe que rimando você é um zé Se é só ganhar com panela, então mete o pé, louro José Suave, 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 tipo assim, tipo assim Sabe né mano que eu falei da Bahia de Olodum, só que rimando meu mano aqui eu faço som Não falei que lá só tem isso, eu gravo até um clipe lá, sou o Michael Jackson Esse cara ele fala de louro José, só que pra mim seu freestyle é comum Quando eu boto a levada no trena, Maria Baga olha pra mim e faz Trazendo energia nessa batida aqui meu amigo, pra ver se no cada verso agora eu já te desligo Cê sabe como é que eu venho, não tiro chapéu, trazendo energia, cê é comum e eu duracel Cê não dura na terra mano, enquanto mais no céu, não dá, hoje eu vou te quebrar nessa batida Cê quer tentar fazer, só que mano cê não se liga, cê já entendeu como é que agora mano Cê é otário, você é pilha e hoje eu vou te jogar no aquário Desligo, hoje não vai ter mais esse aparelho, cê quer falar mano, só que o seu papo é muito feio Cê sabe mano como é que eu chego, tipo mangue, hoje eu sou aparelho, eu tô explodindo igual Samsung Só que cê fraco é Samsung, então vai se fuder, como melhor MC aqui, nunca é que eu vou te eleger Aê, se liga truta que eu vou no free, cê sabe truta agora sua casa vai cair Cê falou duracel, você não é coelho, mas agora eu faço hit, então eu vou honrar o beat É tipo RABG, cê não pega no free, cê sabe tudo agora, cê não vai evoluir Não vou rodar na terra, nem vou durar no céu, mas cê sabe parceiro que eu vou mandar na track Não vou durar na terra, muito menos no céu, eu tô vivendo um inferno, mas vai durar o meu rap Aê, você é fraco, por isso que eu cheguei nessa fita e eu te ataco Ei, mano cê falou de duracel, eu zoei o seu parceiro W mano e acho que ele pegou pilha Não vou durar, não vou durar, cê vai se fuder, cê é muito fraco, vai voltar lá pra Bahia Chorando meu mano, porque agora cê é melhor que você, ó, deixa eu te falar, vai pra Bahia Só que agora eu te dei tchau, cê morreu, não tem moral, então é bye Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Pode pá, meu mano é bonitano, mandando rap e versando Sem saber meu mano, que agora cê tá coletindo, nunca quis a progredindo, agora eu tô te agredindo E aí, pode pá, olha só pra dizer Nesse jeito mano, ó, ó, mano, e não é bahia, nessa aqui cê morre só Porque J.A. veio da bahia pra te matar em Guaruló Mano, quero ver se você consegue, ó, falar que eu obiti, se é mentiroso, você é Rabicó Você falou que nós pega pila, cara, mano, o Jay não pega pila Cortou sua cabeça, hoje nós empila Mano, eu tenho esse improvisado, nós empila, eu não pego pila Você se fudeu, perde e sai pilado Tenta só que você vai perder Tenta fazer rimar com o Jay, é só que você manda só rimar clichê Mano, já sabe, não dá pra você Terceiro, 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 terceiro É o terceiro round, tira aí o cara aí E quem quer terceiro round que tu quer? O que quer? Aê família, foco na batalha Vamos vir acima do MC até o final, certo? Vai aparecer no riff Calma aí, calma, calma Tenta, mano, agora eu vou mandando na batida Pode ir pra odiar, Luke, Luke é salgadinho Pode ir pra aqui nessa pinta, mano, agora você vem aí com torcida Mano, agora eu vou te dar pra você, mano, agora não atura É tipo salgadinha, mano Vai se fuder, vai tomar no seu cu, falar de torcida Mano, você é ridículo Você é salgadinho nesse freestyle comigo Você só pagou mico, pô Você trinta, mas você não consegue, mano Porque você pagou mico, pô Eu vou tiro na sua cabeça, mano Agora a plateia é lá mico, pô Ei, 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 não, mano, não fez isso de torr Ó, tô percebendo que agora eu vou no trap Tipo agora você vai pro Bahia, mano Eu te dou um soco na sua cara Debi, Debi, mano, eu faço trap, mano Mano, até o Debi O C é fraco, vai se fuder Ah, 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 mano Debi, Debi, Debi Eu tô no freestyle, eu tô falando na moral Esse cara faz... Certamente esse MC é Debi mental Então, rapaziada, isso foi a reação das batalhas do Jailuk Na Batalha dos Estudantes Se inscrevam no canal, ativam o sininho Obrigado a todos pelos 516 mil inscritos Um aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou RimaSulo HD aqui